Mais de 400 mil mortes por ano poderiam ser evitadas no mundo se as pessoas ficassem menos tempo sentadas. Atividades simples como sobre escadas e caminhar reduzem os riscos de doenças cardiovasculares. Com o revestimento de madeira no banco, Gabriel tenta reduzir os efeitos de trabalhar sentado por até 12 horas diárias. Desde que deixou de ser operário de obras para se tornar taxista. Há três anos, ele sente as consequências de uma vida sedentária. Engordei, barriga que cresce e dores nas costas, às vezes no ombro. Um estudo feito pela USP, pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, revela que 433 mil mortes por ano no mundo poderiam ser evitadas se o tempo em que as pessoas permanecem sentadas fosse reduzido em três horas por dia. A pesquisa coletou dados sobre hábitos de trabalho em 54 países. Ficar sentado horas a fio impede que circulem no organismo substâncias que só são produzidas com o corpo em movimento. Os médicos recomendam um mínimo de 160 minutos semanais de atividade física para começar a compensar o tempo parado. O sedentarismo diminui o nível de compostos químicos no organismo, como o óxido nítrico, responsável por melhorar o fluxo sanguíneo. Com isso, aumenta o risco de doenças cardiovasculares que podem levar ao infarto. Liliane trabalha sentada seis horas por dia. Ela conta com sessões de fisioterapia oferecidas pela empresa, mas não para por aí. Eu faço atividade física de segunda a sexta-feira, então isso é uma forma que eu tenho para poder tirar o estresse um pouco, aliviar a mente. Então eu procuro sempre fazer atividade física para poder amenizar. Para quem não tem tempo disponível para praticar alguma atividade regularmente, a sugestão é mudar pequenos hábitos do dia a dia. Um dia, chegar no trabalho, em vez de subir dez andares de elevador, saltar no nono, subir um. É pegar o ônibus um ponto depois, ou saltar um ponto antes e caminhar. É tentar parar o carro mais longe do sonamento e se mexer um pouco. É fazer essas pequenas contabilidades para ao longo do dia somarmos, em média, 40 minutos de movimento, caminhada, pelo menos quatro vezes na semana. 160 minutos por semana é o mínimo para a gente deixar de ser sedentário como ser humano.